Dá uma olhada na gameplay que ela tá sensacional. Simbora pro vídeo. Opa! Galera, então aqui tem uma partidinha que eu joguei de Diana, foi sensacional o que eu fiz com ela. Bora dar uma olhada nessa gameplay, ó. Vamos começar aqui rapidinho porque é o começo do game. Eu já começo sempre guardando a jungle inimiga pra dar uma visão, ajuda até no nosso jungle. E saber também como que o jungle inimigo, o que ele tá fazendo. Comecei aqui farmando. Bora dar uma olhadinha aqui nessa parte de farm, um pouco acelerado porque estamos de boa, né? Deixa eu seguir aqui a Diana. Beleza! Tô aproveitando aqui o meu farm e tem que tomar cuidado por causa da Ari, né? Ela vai ficar me pokeando com essa porra dessa magia dela aí. Deste cristal mágico. Mas enquanto isso, tô procurando sempre acertar aí os last hits nos minions. Fazendo sempre primeiro o Q, né? A primeira magia dela. E depois eu já coloquei o escudinho pra poder me ajudar porque eu sabia que ela ia ficar me pokeando. Então eu botei o escudinho pra me dar uma resistência maior aqui nesse começo, ó. Eu uso o Q. Vou batendo. Usei o escudinho também pra me ajudar aí a farmar. Vi que tinha uma treta aqui, ó. Já pulei em cima, matei um. Já matei um. Então isso é importante você observar. Tá vendo? A Ari ficou parada lá. Eu vi que o pessoal precisava de ajuda lá em cima. E já fui apoiar na briga. Já me deu uma primeira vantagem. Porque foi a minha primeira kill super rápida. Eu só pulei em cima, aproveitei que eu já tinha pego a terceira magia e matei bem o jungle, que me deu um head. Bom. Bora dar uma olhada aqui, ó. Aproveitei pra subir em cima dela. Já otei. Quase matei. Quase matei. Aproveitei que tinha o head, né? Tinha que aproveitar porque eu tinha vantagem do head e tudo. Já vim base pra também garantir aqui os itens. Eu tô comprando sempre a bota de começo, porque eu odeio ficar lento no jogo. Odeio. Bora lá. Já vi que o jungle inimigo tava aqui embaixo, ó. Já tô metendo porrada. Jungle já gastou flash. Ela veio, mas já deu olé. Bora lá. Farmando aqui, ó. Opa, já aproveitei que acertei ela. Pulei em cima, pulei de novo. Errei aqui o pokezinho, mas de boa. Como que vamos? Tô farmando bem melhor agora. Bem melhor agora. Eu tô com mais segurança, né, nessa parte do game. Bora lá. Aqui, epa. Aí, pulei em cima dela de novo. Deixa eu só diminuir a velocidade, porque, cara, a Diana é muito rápida. Ó, já vi o jungle inimigo apareceu aí. Então, vou dar um vaults. Vamos ver aqui. Guardei o drag, porque não estava guardado. Muito importante. Voltando aqui pra minha lane. Eu vi que o mid subiu. Eu vou acompanhar também, ó. Já deu pra perceber onde que o mid tava, porque bateu no negocinho, ó. Já tentei pokear. Acertei o poke. Opa, pulei no AD Carry. Já era, meu irmão. Utei. Mano, esse ult é sensacional. Tô saindo correndo. Consegui flechar. Vou morrer, vou morrer. Corre. Eita, deu. A Ary tá vindo com sangue nos olhos. Mas eu consegui fugir. Enquanto isso, o pessoal aqui, ó. Matou a Ary. Já era, Ary. Já era. Mano, eu fui salvo. Com um tiquinho de vida. Um tiquinho de vida. Mas também foi a vantagem de eu ter pego a bota. Imagina, se eu não estivesse com a bota naquele momento, com certeza estaria morto. Às vezes a gente não dá valor na bota. Mas a bota, galera, é sensacional. É o que pode mudar e te deixar vivo. Tá bom? Bora lá, bora lá, bora lá. Aqui voltei pro mid, ó. Marisita tava me ajudando aqui, ó. Nesse jogo eu tava jogando com mais quatro amigos, né? Então a gente tava aqui com o time completo. Descendo aqui embaixo pra ver se eu consigo dar um roaming aqui, ó. Aproveitando que eu tô com bota e que ela é super rápida, ó. Putz, errei. Errei a primeira magia, mas tudo bem. Pulei em cima. Pra quem não sabe, a Diana, quando ela acerta a primeira magia e você solta a terceira magia, quando ela bate, ela já reseta rapidamente aí essa terceira magia. Então é muito bom você procurar sempre acertar a primeira magia. Mano, agora vieram dois em cima de mim, mas ó. Veio meu amigo aqui, meu irmão Tony. Já pular em cima, ó. Calma aí, deixa eu ir nela. Ah, vai matar. Matou. Matou a Ary. Ótimo, sensacional. Eu vi que ele tava vindo, então eu dei o bait, né? Eles achavam que só tinha eu. Pulei em cima já com meu ult, que é muito bom. Dá um knock-up, além disso, atrai a pessoa pra mim, né? É um bom controle de grupo. A gente aproveitou, né? Que a gente matou o mid e já viemos fazer aqui o Arauto. Metendo porrada nele, nas costas dele pra dar mais dano. E é isso aí, ó. Beleza. Já veio o jungle pra morrer, né? A gente aproveitou, ó. Não teve nem o que fazer. Já matamos mais uma, velho. Nesse momento eu já deixei ele morrer. É importante você saber também quando que seu aliado vai morrer e você não pode fazer nada. É bom que a gente tava em call. Eu até falei, mano, vou deixar você morrer. Aí eu vi que ele tinha a chance de vencer, eu avancei, mas ó. Nisso, quase morri. Quase morri, velho. Então, quando ele vai morrer, deixa morrer, mano. Não tem jeito. Aí agora eu vou ter que voltar à base porque não tem muito o que fazer. Nesse momento, como é que eu tô? Como é que tá? Tá brabo demais o Aragames. 4 barra 0, galera. 4 barra 0, mano. Muito poderosíssimo. Aproveitar que eu botei base, bora dar uma agilizada aqui, né? Voltando aqui. Lá embaixo, como é que tá? Ó. Vai morrer, velho. Vai morrer nada. Conseguiu fugir bravamente o Jarvan. E eu lá em cima, ó. Matei o ADC muito rápido. O ADC tava dando sopa. Roubei uma kill aqui. Foi triste demais, tadinho. Eles estavam atacando o mid. Aí eu vi que eu tinha o meu... Minha terceira magia lá disponível. Já roubei uma killzinha. Aí foi mancada. Aí foi mancada. Já aproveitei, ó. Matamos mais uma. Mano, o Diana é muito forte. Muito forte. Deixa eu colocar aqui na velocidade normal, ó. Aí eu tava sem mana. Não conseguia fazer mais nada. É foda, velho. Mas aproveitei que o ADC tava do meu lado. Já meti mais uma porrada. Tentando fugir sem mana. Tá foda demais. É, por incrível que pareça. Com esse tanto de mana que eu tô aí, eu não conseguia soltar nenhuma magia. Então eu já aproveitei pra pegar os frutomels. E tô subindo lá. Usei a botinha pra ver se eu consigo chegar mais rápido, ó. Eu tô muito forte. Muito forte. Então eu já fui em cima dos três, ó. Mas me soltaram tudo. Eu soltei. E... Beleza. Matei um, ó. Matei outro. Aproveitei. Bom demais, hein. Bom demais. Aí eu já morri. Mas a gente deu um double kill. Deixa eu ver. Ah, no ADC. ADC morreu. Deixa eu ver no jungle. Aí, beleza. Foi até que bom. Nem parecia que eu ia matar tudo aquilo, né. Mas, cara. A Diana é muito, muito forte. E ela tava dando muito dano. Então eu tinha que aproveitar isso. Pra pressionar sempre o time inimigo, tá bom? Se aproveita quando você tá dando muito dano. E nesse momento, como que a gente chamou várias TFs lá no drag, o... A linha do Baron conseguiu avançar e destruir duas torres, né. Porque não tinha ninguém lá pra segurar. Então, ó. Que da hora. Quando você tá dando pressão no game, quando você tá dando pressão no game, isso ajuda muito, né. O time inimigo vai querer... É... Ainda mais quando você tá forte desse jeito, lá próximo do dragon, né. O time inimigo todo foi pro dragon. E o top laner... Top laner não, né. A linha do Baron conseguiu avançar duas torres. Bora avançar aqui, ó. Beleza. Cheguei aqui. Vamos ver o que eu vou fazer. Por enquanto, nada. Pulei em cima dela. Ai, meu Deus. Sai daí, tá? Você vai morrer, caralho. Quase morri, mano. Quase. Que bom que eu tenho escudinho. Mas debaixo da torre é foda, né, velho. Eu tô maluco. Tô maluco. Não sei o que eu vou fazer aqui agora. Tá, Deus. Sai daí, velho. Você vai morrer, mano. Mas o Don Fratello, que está aí de ADC, tava dando muito dano também. Putz, foi pego. Foi pego, morreu. Já era. Não tinha muito o que eu fazer. Vamos ver se ficou... Ó, ela tá pedindo pra morte, velho. Pulei em cima. Eu tenho ulti. Ah, não. Ah, mas eu tenho zonias. Beleza. Chegou. Olha só. Chegou o suporte. E eu matei um. Matei um a mais. Aqui, ó. Sensacional, galera. Por isso que é bom ter um suporte, né? Suporte ajuda muito. Grandiosíssima Annie Angelini, que é minha mulher. Que bom. Me dando suporte, me ajudando. Que beleza. Que beleza. Bom. Aqui eu tô apanhando pro mid, mas eu tô muito forte, mano. Ih, rapaz. Altei. Vai matar. Morri. Tudo bem, tudo bem. Aí, dessa vez o suporte tinha que ter me ajudado. Ela ficou só olhando. Eu achei que ia ter apoio do suporte. Mas tudo bem, tranquilo. Vamos ver o que o suporte vai fazer. Ah, nesse momento vai morrer. Ah, eu lembro. A Mari tava testando o Alistar. Ela não conhecia muito o Alistar. Ela tava dando uma olhada na magia. Foi testar a magia. Morreu. Tadinha. Vamos gravar aqui o Don Fratello, neste momento. Que está exemplar de ADC. Enquanto isso, lá, o nosso Jarvan destruindo todas as torres. Deixa eu voltar pra fight aqui embaixo. Mano, nesse momento a gente tava muito forte. Eu tô bravo aqui, querendo sangue. Querendo sangue. Morri duas vezes, o que é um pouco ruim. Mas, mesmo assim, tô querendo sangue, galera. Como é que eu tô de kill? Como é que eu tô? Tô... Nove kills já. Nove kills! É isso que você tem que fazer quando você tá de Diana. Matar. Pula em cima e mata, velho. Não pensa nem duas vezes. Acertou o quê? Pula em cima. A primeira magia, né? Quando eu digo o quê, é a primeira magia, galera. Acho que eu acertei a primeira magia em alguém. Mas não vou fazer nada porque tá peligroso. Peligroso, demasiado peligroso. Bora lá. Acertei só no minion. Beleza. Vamos ver, ó. Galera, foi pra cima. Agora é a minha hora, velho. Soltei o quê? Fui pra cima. Matei um. Utei. Vou matar mais um. Matei mais um. Mesmo sem vida, você tem que avançar, galera. Aí alguém usou o heal. Já pulei em cima. Matei mais um. E ó. Ó a Ary dando... Usei o Zônia, velho. Achei que... Foi tudo no momento errado. Se eu não tivesse usado o Zônia, talvez a gente tivesse matado a Ary. Tá bom. Eu e a DC tamo dando muito dano. Então isso tá sendo muito, muito legal. Vamos aqui avançar mais uma torrezinha. A gente matou três do time inimigo. Eles mataram três do nosso time também, mas... A gente tinha mais vantagem aí de dano, tudo. Aí deu pra levar as duas torres e voltamos. Isso é muito importante. Tem muita gente que perde aí. Dá over, né? Quando você ganhou uma fight, alguma coisa, você quer sempre dar over, fazer a mais. Não, não faça isso, galera. Saiba quando voltar. Se a gente ficasse mais, com certeza, e azedar pro nosso lado. Bom, e aqui aproveitei pra farmar um pouquinho mais. E voltar à base pra fechar mais alguns itenzinhos. Neste momento aí eu tô brilhando. Tô 11 kills, galera. 11 kills, garotado. Eita porra! Matei um. Aqui, ó. Vou matar. Vou morrer. Vou morrer. Morri. Matei um. Mas a gente fez o drag, eu acho, né? Ou não? Não fizemos. Opa! Matou mais um. Bom demais. Jarvan vai morrer. E... Quase. Quase. Se tivesse acertado o tiro, eu tinha matado. Matou o Diego inimigo. E... Ah, não conseguimos fazer o dragão. Que droga. Mas ainda não era o dragão ancião. Então tá ótimo. Tá ótimo. Daqui foi um pouco my bad aí. Eu morri, acho que... Não esperei que fosse morrer tão fácil. Mas acontece. É um pouco perigoso, assim. Porque como eu tô com um personagem um pouco assassino, eu tenho que esperar eles gastarem bastante magia pra eu pular em cima. Bom. Bora dar uma olhada aqui. Enquanto isso... Ai, caramba. Tá lá no midi. Quem que tá... Ah, é a Mari tá contra três! Meu Deus, Mariana! Foge daí, menina! Ó, meu irmão chegou. Saiu fora. Porque viu quem vai morrer, né? Não teve muito o que fazer. Eu tô só farmando aqui. Não foi uma boa aí pra gente. Mas... Bora que bora, gente. Farmando bonitinho. Por enquanto, deu uma boa quietada. A gente tá sem ward no jogo, praticamente. Então não dá pra saber como é que tá o time inimigo. Seria muito bom a gente tá usando alguma ward aí pra dar uma olhada melhor. Acho que eu vou botar uma ward aí agora, ó. Pra poder enxergar melhor do time inimigo. Fui ver também se tinha alguém vindo daquele lado. De boa, tava limpo. Ó, encontramos a Lux. Já era, Lux. Já era. Aquela, né? Tadinha da Lux. Provavelmente ela foi wardar. Aí já aproveitamos e pegamos a Lux. Ó, de graça também o de Angle. Acertei meu Q. Ué, por que que eu não usei o... Ah, eu tava sem, provavelmente. Aí, ó. Aí eu poderia ter matado alguém, mas o pessoal não veio junto. Não acreditou que eu pudesse matar. Vi que o Jarvan voltou lá, ó. Vou voltar pra fight. Bora lá. Acertei o Q já era, mas acertou o Q. É a brecha que o sistema precisa. A brecha do sistema. Matei mais os dois. A gente já levou essa torre. Já levou praticamente tudo, ó. Quanto que eu tô aí de kill? 16 kills! Pelo amor de Deus. Ai, não, 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 não. Correu um... Ah, não. Não acredito. Vai acabar. Não, não, a gente não vai ver o finalzinho. Vou ter que voltar aqui pro... Muito provavelmente que vocês querem ver as estatísticas. Então, aqui estão as estatísticas do game. Perdão aí pelo probleminha lá no final. 16 barra 3. Eu falei pra vocês que a Diana é muito forte. É um mid muito, muito poderoso. E que nessa gameplay vocês iam ver aí uma forma muito da hora de jogar com ela. Então, aqui, ó. São os itens que eu usei. E aqui um pouco mais da gente tá títima de quanto dano que eu dei. Foi muito sensacional. Galera, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Vou deixar aqui mais gameplays. Assista mais vídeos. E não se esqueça, se você curtiu, dá o joinha pra me ajudar, apoiar. Se inscreve também aqui no canal que vai me ajudar muito aí a passar mais vídeos pra mais pessoas. Mais informações pra mais galera. Não se esquece também de me seguir no Twitter e no Instagram que me ajuda pra caramba. A gente pode se comunicar por lá. Valeu, galera. Um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos e... Falou!